Sou criadora de conteúdos digitais e decoradora de interiores. Comecei por partilhar um pouco daquilo que fazia cá por casa. Comecei a aventurar um bocadinho com as máquinas e as coisas para arranjar coisas cá em casa. Este ano sou uma das embaixadoras a nível do digital. É uma marca com quem eu gosto muito de trabalhar e tenho total confiança. Legenda Adriana Zanotto